Para iniciar a comparação, o LG K40S é um smartphone 4G dual-chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e menos de 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A20S também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,3 cm de altura, 7,7 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o K40S tem tela Full Vision de 6,1 polegadas HD+, e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A20S, temos display infinito de 6,5 polegadas HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do K40S, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13,5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A20S também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 13,8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K40S foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o A20S também vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3500, o K40S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o A20S conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. E para terminar, os destaques finais do K40S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do A20S são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí